Hoje é dia de desvendar os segredos de um banho perfeito para os nossos amiguinhos de quatro patas. Já se preparou com toalhas fofinhas e shampoo cheiroso? Banhar o seu cachorro de forma correta é importante para manter a higiene e a saúde dele. Escolha o momento em que o seu cachorro esteja calmo e relaxado. Mas antes me conta, você já teve alguma história engraçada ou desafios fantásticos na hora do banho? Compartilhe aqui embaixo porque acredite estamos todos no mesmo barco. Então, clique no botão de curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas aventuras pet. E agora, sem mais delongas, vamos mergulhar nessa delícia de vídeo. 1. Antes de proceder ao banho do cachorro, organize os produtos necessários e preste atenção à temperatura da água. O banho em cães requer produtos especialmente formulados para animais de estimação. Isso ocorre porque produtos de higiene destinados a seres humanos podem desencadear problemas de saúde nos animais, como reações alérgicas na pele. Nas lojas especializadas em pets, é possível encontrar uma variedade de opções de shampoos, condicionadores e sabonetes específicos para cães. Com certeza, você encontrará um produto adequado às necessidades individuais do seu amiguinho de quatro patas. Na preparação para o banho do seu cão, separe os seguintes itens. Shampoo para cães. Sabonete. Condicionador. Protetor auricular. Escova de pelos. Toalha. Secador de cabelo. E petiscos. Além disso, é importante verificar a temperatura da água para garantir um banho seguro e confortável. A água deve estar morna, não muito quente e nem muito fria. Uma maneira de verificar a temperatura é testando com a parte interna do cotovelo. Em relação ao local do banho, opte sempre por áreas fechadas e seguras, como box do banheiro, banheiras ou tanques. Esses ambientes ajudam a manter o cão mais calmo e facilitam a limpeza após o banho. E agora, com todos esses detalhes em mente, você estará pronto para proporcionar ao seu peludo um banho relaxante e saudável. 2. Antes do banho, coloque algodão nos ouvidos do cachorro para protegê-los. Os ouvidos dos cães são regiões sensíveis que precisam ser resguardadas para impedir a entrada de água no canal auditivo durante o banho. Essa precaução especial ajuda a prevenir problemas como a otiticanina. Portanto, é crucial não negligenciar essa etapa de higienização. Recomenda-se utilizar um pequeno pedaço de algodão para realizar a proteção, colocando-o antes de iniciar o banho. Somente após essa medida é que o banho do cachorro deve ser iniciado de fato. 3. Molhando o cachorro e aplicando shampoo. Certifique-se de que tudo está pronto para o banho do seu companheiro de quatro patas. Comece molhando bem o corpo do cachorro com água morna. Se o seu peludo é peludo, garanta que a pelagem seja completamente úmida. Agora, aplique o shampoo de cachorro em todo o pelo, massageando delicadamente para que ele se espalhe uniformemente. Lembre-se de ser cuidadoso para evitar que o shampoo entre nos olhos do seu amigo canino. 4. Usando o sabonete para limpeza detalhada. Para aquelas patinhas e áreas íntimas, você pode usar um sabonete para cachorro neutro, o que facilita a limpeza. Algumas opções sugerem deixar o produto agir por alguns minutos antes do enxague. Dê uma olhada nas instruções no rótulo e siga as arrisca. 5. Enxague e condição para um pelo deslumbrante. Enxague meticulosamente o cachorro, garantindo que todo o shampoo seja retirado completamente. Seja delicado para não irritar os olhos sensíveis do seu amigão. Agora, permita que ele se sacuda um pouco para remover o excesso de água antes de aplicar o condicionador de cachorro. Massageie gentilmente a pelagem enquanto aplica o condicionador, especialmente se o seu peludo tiver pelos longos. 6. Secando e escovando. Após enxaguar completamente o condicionador, seque o cachorro com uma toalha, assegurando que ele fique bem sequinho. Evite deixar o cão úmido, já que isso pode levar a problemas de pele, como dermatite canina. Se você optar pelo uso do secador, certifique-se de usar ar frio para não causar desconforto. 7. Escovação e recompensas carinhosas. A escovação é essencial antes e depois do banho. Antes, ajuda a remover pelos mortos, enquanto após o banho é especialmente benéfica para a canje pelos longos. Não se esqueça das recompensas. Quando o banho estiver concluído, mime seu companheiro com petiscos que ele adore. Durante todo o processo, evite gritar ou repreender, especialmente se ele estiver assustado ou desconfortado. Lembre-se, o banho é uma oportunidade para fortalecer os laços com o seu cãozinho. Aproveite o momento e deixe-o sentir que está sendo cuidado com carinho e atenção. E assim, chegamos ao final dessa aventura de banho cheia de dicas e amor pelos nossos peludos. Ao cuidar deles durante o banho, reforçamos os laços e mostramos o quanto os amamos e nos importamos com o seu bem-estar. Então, antes de terminar, nos conte nos comentários. Qual foi a parte mais divertida do banho do seu peludo? Lembre-se, com paciência, carinho e as dicas que compartilhamos, você tornará o banho uma experiência prazerosa para ambos. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo sobre como cuidar do seu melhor amigo de quatro patas, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Petflix. Muito obrigada por assistir, pessoal! Até o próximo vídeo cheio de amor e aventuras pet!